A CIDADE NO BRASIL 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 ele tá te fazendo de bem, você nem quer te amar, ele finge que te ama, ele só quer comer, eu não sei é isso é isso Obrigado. Ele falou. Ah, sua mãe gosta de achar um pezinho comigo. Eu que calado. Aham. Sua mãe é perturbada. Sua mãe é igual a sua avó, sua avó. Puxa os dois. Fala dos dois. Fala mal, mas é igual. É, mãe. Essa tá rascada com o homem jogando a cara dos outros. Ele faz as coisas erradas. Porque é sucesso ainda. Já ouvi muitos tipos de pessoas aí. Ele tá querendo comer a Ketely. O nome dessa mulher é Ketely. O nome da mulher do... Ele quer comer ela. Eu tô falando de uma amiga minha pagada. Ou talvez não foi isso não. Foi pra pegar a droga. Foi pra pegar a droga. Não foi pra... Esse daí... Esse daí... Ele tá de muitos amiguinhos. Eu tava com muitos amiguinhos do filho do cara. Tá ouvindo? Ele tava com muitos amiguinhos do cara. Ele tá de droga. Ele não quer... Já passou há muito tempo. Ele podia esperar a ceia para tomar uma cerveja. E tá atrás do amigo. Porque achou com a amiguinha da mulher dele. O que é isso? Dizendo que te ama Ficar sozinho Depois a senhora fica sozinha É, tem que ser assim mesmo Tá ouvindo? É melhor um na casa de um E o outro na casa do outro É Conversando Ficou Porque a senhora já foi muito apressada com antes Ele já foi logo dizendo que ele é um filho menino Se enganando, a senhora bobinha já ia cair no papo dele Se a senhora fosse outra senhora já tinha logo com ele Sem precisar de nada de consequência depois Minha mãe fala na casa, ele é falso Outro correndo da cara de manhinha Jonathan Cutucando a mulher dele Acho que os dois estavam viciando ele Não, é viciado não Porque ele já é viciado Acho que os dois estavam Pra jogar pra ele Aquela mulher de ontem também não é santinha não Chegou Acho que eu já ouviu nossa conversa Não, é viciado não